O Poeta Zé Cardoso Um abração também pra Chechel, meu irmão de luz Um abraço pra você, meu irmão E pra todos os poetas que estão aí Através do Facebook, um abraço Do nosso projeto e de todos os cantadores Aqui, Zé Ricardo, Aldenir Já estão prontos Vamos lá, né? Tempo é 5 minutos, gênero Cestilha Pra dupla E o assunto é o seguinte Minha cara metade A minha cara metade Os poetas já sabem o roteiro E eu quero pedir um aplauso de vocês Vamos lá, aplaudir os cantadores É com vocês, Poeta Ela hoje está presente E é velha atriz de novela Eu lhe amo, ela me ama Ela é linda, meiga e bela E a minha cara metade E a roça igual é o nome dela Eu sei que a mina é aquela zanadora Do meu lar A minha cara metade Não gosta de viajar Ficou em casa esperando O horário de eu chegar A minha deusa do lar Não me causa desenganos Quem me beija Quem me zela Quem realiza meus planos E já vem aguentando Há quase 26 anos De deixar não tem nos planos Quero viver, resistir Com minha cara metade Com quem gosto de dormir Eu peço felicidade E pra gente feliz aí Pra gente feliz aí Por minha cara metade Eu a chamo de senhora Agradeço muito a Deus E a Virgem Nossa Senhora Eu posso dizer agora Que a ela eu tenho respeito Quando eu estou errado Ela chama e dá um jeito Ela é a mãe dos meus filhos É quem cuida do meu leito Mas é pra viver desse jeito De união, de humildade Eu tô cumprindo A jura que eu fiz Na minha cidade Morrer velho Sem largar A minha cara metade A minha cara metade No meu mundo Põe mais brilho Ela sempre está comigo Nunca me causa empecilho É quem forra a minha cama E é quem zela do meu fim É a lela que eu vejo brilho Vejo beleza em programa É quem prepara a panela Quem ajeita a minha cama E eu tenho que morrer nos braços Da mulher que mais me ama Ela teita em minha cama E não se reclama de dor Se acaso eu estou com frio Ela vem me dar calor E é quem mata a minha fome Nas lindas horas de amor Eu tô sendo sabedor Já disse a Deus e a ela Que a minha cara metade Vou viver ao lado dela Eu nunca fiz nenhum plano De me separar daquela Ela é santa, meiga e bela E é essa realidade Eu já lhe fiz injustiça Mas ela tem humildade Aqui hoje está presente E a minha cara metade Vou viver de lealdade De carinho e de amor Falsidade eu nunca fiz Eu tô sendo sabedor Que eu tenho que valorizar E a quem mais me deu valor Embaixo do cobertor É quem beija e quem me ama Se eu faço aborrecimento Ela cala e não reclama De noite é quem dá carinho Quando deita em minha cama A gente dizer que ama Se diz, não sei se é verdade Que amor é coisa linda E aqui na propriedade Eu tenho que cantar Zelando a minha cara É metade A minha cara é metade E eu peço que eu tomo beija Com ela eu tomo refri Mas nunca bebo cerveja Zelando a rainha do lar Com quem casei na igreja Fiz a jura na igreja De viver com minha bela Até hoje estou muito bem E a felicidade zela A minha felicidade E as que vem do corpo dela Quando eu me casei com ela Eu que fiz a nossa união Pedi a Deus pra me dar No casamento pensão Pra que nunca acontecesse A nossa separação Eu sei que a nossa união Vem da hora da matriz Eu nem estou arrependido Da santa injura que fiz E a minha cara A metade É quem mais me faz feliz Ae! Pois vamos que querem bem as mulheres Né? Graças a Deus Está bom mais Beleza, poetas? Zé Ricardo e Aldoni Bessa Grande apresentação Hoje o Projeto Cultural Cantoria da Feira Doutor Doraciano Vem ao longo dos nove anos Mais nove anos Se Deus quiser Vamos completar os dez anos Com todo vigor Aqui no Projeto Cultural Cantoria da Feira Poeta Vocês agora Irão pra um motocenticismo O motocenticismo É o seguinte, 5 minutos é o tempo E o moto diz assim É espantoso demais Curtir as coisas do mal É espantoso demais Curtir as coisas do mal É com José Ricardo E Aldemir Bessa E o aplauso é de Palmeiros Vamos aplaudir os poetas Eu acho muito ruim Assistir filme por louco Dizer que alguém matou Igual Abel e Caim Não era pra ser assim Mas eu vi no pessoal Você vê cada rival Vira assassinando os pais É espantoso demais Curtir as coisas do mal Tem gente que se gloria Quando vê outro doente Sentindo uma dor de dente Achei é bom qualquer dia Nunca sente nostalgia Se o outro está mal Chorando no hospital Gemendo seus tistes áis É espantoso demais Curtir as coisas do mal Falando de nada Sem brigadinha Uma mente de guerra E eu já vi na minha terra Se causar tamanho de intriga Mas tem ré de quem nem liga Para a morte do rival Dizem que acha legal Ilegal isto Ninguém faz É espantoso demais Curtir as coisas do mal Existe filho agressor Quem o seu pai nunca zela Aí cai numa esparrela E bate no seu genitor Não trata o pai com amor Ele se torna rival Mete a faca ou o punhal E finda assassinando os pais É espantoso demais Curtir as coisas do mal Tem filho tão infeliz Quem não liga para a vida A soita mamãe querida Preguiça for o grande diz Eu vejo em nosso país E tento aqui em outro local E há quem tá passando mal Caridade ninguém faz É espantoso demais Curtir as coisas do mal Se vêem um ébrio caído Se ele lhe dê carinho Nunca lhe deixe sozinho Nem dê mão no pé do vidro Mas oferte um comprimido Ou seja, uma sorrisal Pra levantar seu astral Não sofrer nos carnavais É espantoso demais Curtir as coisas do mal E você vê um alguém Batendo na sua porta Vamos ver se lhe conforta Que na tristeza ele vem Se ele disser que não tem Poder o menos real Não se torne seu rival E ajude aquele rapaz É espantoso demais Curtir as coisas do mal Não zumbi da criancinha Que nasceu lá na favela Mas oferte um pão a ela Dê bolacha ou dê sarguinha Quando for de manhãzinha Dê pão, dê café e sal Não lhe deixe Não lhe deixe passar mal Sofrendo seus cristais É espantoso demais Curtir as coisas do mal Se você na sua vida Se você na sua vida for andando por aí Quem vive de dirigir Está sujeito a sujeito a batida Se vê pessoa caída Não vá chamar de rival Leve para o hospital E caridade a gente faz É espantoso demais Curtir as coisas do mal Tem gente que acha doce Vem um colega errando E por aí sai zumbando Falando mal do seu dom Não critique Fenelon Aldenina em Lorival Você erra no local E dá passada pra trás É espantoso demais Curtir as coisas do mal Não vá chamar de ninguém E quer viver no desespero Que tá liso Sem dinheiro E na mesa dele não tem Você de vida também E se ele tá passando mal De dinheiro, carne e sal E ajude pro lado da paz É espantoso demais Curtir as coisas do mal Não maltrate o gatinho Não bata numa criança Faça com Deus aliança Para não findar sozinho Bote seu pé no caminho Nunca se torne rival Não maltrate um animal Mas ele dos animais É espantoso demais Curtir as coisas do mal Se alguém te desmola Colega, você não negue Viajando e você se entregue Porque quem pega em viola É Cristo quem lhe controla No seu trabalho normal Faça o bem ao pessoal Que a Jesus você também faz É espantoso demais Curtir as coisas do mal A minha vida é assim A minha vida é assim Vivo de fazer o bem Sem ofender seu ninguém Sem plantar o que é ruim Rezo pra Deus de Elohim Não é muito original Professor Joquinha também Nunca falta, né? Seja bem-vindo, professor Sempre nos ajuda Sempre tá aqui no batente E vamos agora pro Decacilo O poeta É o vestibular da cantoria O moto Decacilo Cinco minutos é o tempo E o moto diz o seguinte Pra os poetas Quem reparte seu pão Ao carente Da pobreza se torna solidário Quem reparte seu pão Com o carente Da pobreza se torna solidário Quem reparte seu pão Com o carente Da pobreza se torna solidário Esse moto é pra Zé Ricardo E Aldo Aniversa Cinco minutos é o tempo E o aplauso é o Zé de Paulo Vamos de aplaudir o sueto E o Zé de Paulo 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 Meu irmão, seja irmão e estenda a mão Para aquele que está passando fome Jesus Cristo irá honrar seu nome Não lhe deixe jamais na precisão Não importa se é ou não cristão Ou se mesmo é extraordinário Não precisa que seja um vigário Mas ajude também qualquer vivente Quem reparte seu pão com o carente Da pobreza se torna solidário É bonito se faz em caridade Vou pedir que esse povo ainda faça Pessoal por ter gente em nossa raça Que não tem nem amor, nem liberdade Seja aqui ou então noutra cidade Não se tome pra ele o ordinário Você tira metade do salário Para ajudar a qualquer um cidadão Quem reparte seu pão com o carente Pois se torna na vida solidário É melhor ter sobrando pra ajudar Do que a gente, pois só viver pedindo É melhor, pois a gente está sorrindo Que precise com fome, pois chorar Jesus Cristo vem pra lhe abençoar Se você ajudar um solitário Não precisa dar todo o seu salário Mas tem algo que deixe sorridente Quem reparte seu pão com o carente Da pobreza se torna solidário É tão bom dividir com quem não tem de sair E eu tenho toda certeza Jesus Cristo é o Pai da natureza E nunca nega o seu pão pra ser ninguém Leia a Bíblia pra tu saber também Que a riqueza não é só um salário Mas não seja um cristão tão proletário Seja um homem da terra diferente Quem reparte seu pão com o carente Se torna pobreza solidário É preciso a gente ajuda mais Estirar sua mão pra quem pediu Pois se torna na vida um varonil Com Jesus você ganha mais cartaz A criança sofrendo sem ter paz Sem ter pão aguardado no armário Lhe ajude, seja extraordinário Até mesmo quem está mais doente Quem reparte seu pão com o carente Da pobreza se torna solidário Vou pedir para o rito da cidade Pra o doutor que possui muito dinheiro Quando vê um cristão no desespero Pois ajude prestando a caridade Você não nega mais mola por bondade Que a pessoa que já vem ao contrário De ganhar o custão é necessário Você dando o teu rito a mais na frente Quem reparte o seu pão com o carente Da pobreza se torna solidário Vejo gente posando na TV Se dizendo pra muitos que é bonzinho A ninguém não dá nem um cafezinho Quanto mais se dá eu e a você Só se lembra de ganhar seu cachê Não ajuda sequer o necessário Muitas vezes tem mais do que Romário E não ajuda sequer nenhum carente Quem reparte seu pão com o carente Da pobreza se torna solidário Gosto bem de ajudar a quem precisa Mesmo assim eu já venho do passado Dou calçado pra quem não tem calçado Dou camisa pra quem não tem camisa A verdade é que a gente analisa Se eu gastar a metade do salário Não faz falta comida em meu armário E é por isso que eu me torno competente Quem reparte o seu pão com o carente Da pobreza se torna um solidário Aê vamos aplaudir os poetas Aldeni Bessa e Zé Ricardo Da cidade de Tabuleiro E outro de Limoeiro do Norte São bem pertinho né poetas Se Deus quiser Quero dizer que a gente está hoje Na cidade de Rússia Eu estarei cantando com Chico Porfira Que eu mando um abraço E o poeta Raimundo Sobrinho também Estará com Raimundo Mesquita Em Morada Nova E amanhã a gente estamos Lá na cidade do poeta Zé Ricardo Em Tabuleiro No grande festival De emancipação Daquele município né É o organizador Jorge Macedo E com outro rapaz lá Que eu estou esquecido do nome É o secretário de cultura Lamara Lamara o secretário de cultura Jorge Macedo Lá na organização desse festival Certo meu poeta Então vamos em frente agora Poetas vocês encerram Cantando Lua Prateada Certo Então Lua Prateada Mais 5 minutos É o tempo E o aplauso é para vocês E quer dizer que aqui tem uma bandejinha também Se você quiser ajudar Está aqui a bandeja Tá bom? Um abraço a todos vocês Vamos atletas É nessa hora que o cantador de viola Bota ela na sacola e sai no mundo pra cantar Para ganhar o pão para a sua amada É nessa lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde Morre o dia Vai o sol Vem a jangada É nessa lua prateada Clareando a beira-mar Toda a vida É o repetitivo Só vivi de mundo Afora que ele vê Ali na aurora O sol começa a brinhar Ele sai pra viajar E só volta de madrugada Se a lua prateada Que vê lá na beira-mar Cai a tarde Morre o dia Vai o sol Vem a jangada Nessa lua prateada Clareando a beira-mar É nessa hora Que a pobre da Meritriz Procurando ser feliz Sai para o seu pão ganhar Se não transar A pobre não ganha nada É nessa lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde Morre o dia Vai o sol Vem a jangada É nessa lua prateada Clareando a beira-mar Toda noite no cassino Tem jogador de baralho Se ganhar Já quebra o galho E fica ruim Se não ganhar Não vai ter com o que comprar E a merenda da morada E nasce a lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde E morre o dia Vai o sol Vem a jangada E nessa lua prateada Clareando a beira-mar Eu agradeço a doutor Doraciano E um cidadão Sem engano Na cultura popular Sempre apoiar A nossa arte adorada E nessa lua prateada Clareando a beira-mar Cai a tarde Morre o dia Vai o sol Vem a jangada E nessa lua prateada Clareando a beira-mar Esse grande festival Que ele é feito aqui na feira E a cultura brasileira Também precisa brilhar Tem doutor para apoiar O cantador violeiro Pra poder ganhar dinheiro Cantando o seu beira-mar Cai a tarde Morre o dia Vai o sol Vem a jangada E nessa lua prateada Clareando a beira-mar 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 Vem a jangada e nasce a lua prateada, cariando a beira-mar. Se eu terminar agora, vou descer pra tabuleiro e você vai pra limoeiro, que é lugar bom de morar. E a noite vamos cantar, fazer veste em ambiente, cantiga o sol, festa quente, pra o pessoal se animar. Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada e nasce a lua prateada, cariando a beira-mar. Eu já cantei pra toda essa galera, pois José Ricardo é fera, cantador espetacular. E eu vou se dar com a plateia adorada e nasce a lua prateada, cariando a beira-mar. Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada e nasce a lua prateada, cariando a beira-mar. Ô doutor Doraciano, eu queria agradecê-la pelo brilho da estrela da cultura popular. Cai a tarde, morre o dia, vai o sol, vem a jangada e nasce a lua prateada, cariando a beira-mar. Vai esse cor derradeiro, agradecendo a vocês, quando eu vim é outra vez, mais versos quero cantar. Irei se dar que a hora está encerrada e nasce a lua prateada, cariando a beira-mar. Aê, poetas, vamos aplaudir, vamos aplaudir, os cantadores merecem. José Ricardo e Alden Iber, só vontade, poetas. Beleza, poeta, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui novamente, em paz com saúde, agradecer o poeta José Ricardo pela parceria, agradecer o doutor Doraciano por mais uma vez nos receber tão bem, muito obrigado. O poeta Juscelino Carvalho, Raimundo Sobrinho, com quem a gente fez amizade, obrigado. Obrigado.